Deus não olha para mim, ele olha para Cristo. Este é o tema aqui do nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Guilherme, estou aqui te convidando para, se ainda não é inscrito em nossos canais, se inscrever tanto no YouTube como no Facebook e também no Instagram, sempre com novas postagens, principalmente de devocionais, uma pequena palavra e esperando que isso te ajude e te dê força nesta caminhada que temos. Se você ainda não tem uma igreja onde ir, não tem aí nenhum contato, gostaria de ouvir mais acerca do Senhor Jesus Cristo e da sua obra de salvação nesses dias, entre em contato conosco, mesmo que você seja aí de uma outra localidade, nós estaremos aí comunicando a você o endereço próximo de algum pastor, de algum ministro que possa te ajudar a ver se fazer uma visita à tua casa, a orar para você e eu tenho certeza que isso te ajudará muito. Quero convidar você hoje para olhar aqui uma escritura do livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Na mensagem de Hebreus, capítulo 7, primeira parte, pregada dia 15 de setembro de 1950, 7, parágrafo 207 a seguir, ele contou para nós aqui uma história, um exemplo para nós, para você entender como é a vida de um homem que está escondido em Cristo, como é que isso acontece. Ele citou um exemplo e ele diz assim, olha, imagina você que naquele tempo houvesse ali aqueles animais, e entre aqueles animais existe uma velha égua ali entre aqueles animais. E quando essa velha égua desce à luz, nasceria ali uma mula, e essa mula é cheia de problemas, tem dificuldades, não tinha um andar correto, talvez ali a sua pata um pouco deformada, seus olhos também não eram precisos, talvez um pouco peso, não enxergando direito. Muita coisa daquele pequeno animalzinho que faria ele, entre aspas, se tornar um inútil para o serviço diário. E aquele animalzinho teria então, logicamente, uma aparência horrível, não serviria para aquilo que estava proposto a fazer. E ele veio e disse, agora pense você, se aquela pequena mula pudesse pensar, ela diria, espere um momento, quando eles saíram da casa pela manhã, certamente quando eu sair daqui e por a rua, alguém virá aqui e vai me matar, eu não sirvo para o trabalho. Por que meu Senhor daria comida para mim se eu não conseguirei trabalhar? Eu não posso carregar nada, meus pés não me permitem, não consigo enxergar os buracos direitos, minha visão não me permite, eu estou aqui cheio de defeitos, cheio de problemas, eu não sirvo para isso. É um exemplo bem útil, eu sei disso, mas reflete um pouco como nós nos pensamos, pensamos a nosso respeito também. Muitas vezes carregamos conosco esse mesmo tipo de pensamento, ah, mas eu sou um emprestado, pastor, eu não dou conta disso, eu não sei operar isso, eu não sei nem ler direito, às vezes encontramos pessoas assim, sabe, Cristo nunca me aceitará, eu não sei nem ler direito, eu não sei cantar, eu não sei pregar, e nós enxergamos sempre as coisas negativas a nosso respeito. Mas ele diz assim, imagine que nesse quadro que ele fez aqui, nesse exemplo que ele estava aplicando, imagine que essa pequena mula, se sentindo tão para baixo, tão desanimada, imagine que ela tinha ali uma mãe, que essa mãe estava instruída nas escrituras, na palavra de Deus. Aquela mãe rapidamente diria para ele, filho, ora, eu sei que o que você está vendo, você não é capaz aí nem de comer o seu alimento sozinho, nem de comer o seu alimento sozinho, há muitos problemas na sua vida, sim, você não é capaz, mas filho, de uma forma ou de outra, você tem que lembrar aqui uma coisa, sabe, você é o meu primeiro, você é o meu primogênito, isso tem um valor aí, talvez você não enxergue isso ainda, mas dá um valor, meu filho, o sacerdote, ele nunca te verá, não, ele não vai te ver não, meu filho, mas por seu nome, tem que haver um cordeiro inocente, sem defeito, e tem que morrer em seu lugar, para que você possa viver. Sabe, há uma oferta, há uma consagração dos primogênitos, meu filho, e você está vivo, o sacerdote não vê você, ele vê o cordeiro, o cordeiro está sendo morto em seu lugar. E vamos parar aqui, pensar assim, olha, aquela pequena pulazinha, poderia glorificar, sabe, se alegrar demais, porque não faz nenhuma diferença, o que ela é, o natural, a parte humana, porque ela nunca seria vista pelo juiz, pelo sacerdote, é para o cordeiro que o sacerdote olha, é para ele, não para a mula, mas para o cordeiro, aí ele vem e faz a aplicação, que é o essencial para nós aqui, e é para Cristo que Deus olha, não é para você, é para Cristo, é para o sacrifício lá naquela vida, por isso as pessoas talvez não compreendam, sabe, aquilo que nos move a ir em direção a Cristo, e alguns até dizem, mas este homem cheio de problemas vai à igreja, sim, este homem cheio de problemas está fazendo o que lá dentro, ele está buscando, sabe, se esconder também ali em Cristo, não de uma forma irresponsável, esconder por esconder, sabe, para poder cometer suas coisas do mesmo jeito, não, mas estamos vindo a Cristo, buscando dele uma oportunidade de mudança, estamos chegando à presença de Deus, com inteira certeza de fé, colocando nossos corações a dispor do Senhor, dizendo, Deus, eu sou assim, eu não tenho como o Senhor me alimentar sozinho, eu pego minha Bíblia e leio, e eu não entendo nada do que está escrito, abra o meu entendimento, eu estou lá Senhor, eu vejo as pessoas cantando, eu acho tão bonito quando alguém vai à frente e canta, mas eu não nasci para aquilo, eu não consigo ainda realizar aquilo, ajuda-me Senhor, ajuda-me para que daqui de onde estou, eu possa fazer algo para Ti, nós estamos indo lá, se escondendo também, deixando com que a palavra venha nos cobrir, porque isto é a posição mais gloriosa que um homem pode chegar, é ele entender que ele precisa de Deus, ele precisa que a palavra venha cobrir, que as suas ideias, suas razões, seus pensamentos, nada poderão contribuir para o seu crescimento espiritual, mas a sua humildade, a sua submissão a Deus, o seu quebrantamento, a sua entrega a Deus, isto sim mudará toda a história da sua vida, talvez você venha à igreja com muitos erros no percurso, você já falhou, já distanciou do Senhor, já voltou, já saiu, sua vida está cheia de problemas, e você se sinta inútil, desculpe a expressão, mas há pessoas assim, pastor eu me sinto inútil, eu não me sinto capaz de entrar dentro da igreja, mas irmão, vá à presença de Deus, vá à presença de Deus, Deus não desistiu de você, mas eu estou afastado, pastor, há um ano já, há cinco, há dez anos da igreja, não importa quantos anos, vá, importa que você retorne o mais rápido possível, venha à presença dele, e diga, Senhor eu sou assim, cheio de problemas, de defeitos, eu poderia me receber dessa maneira, e se tem uma coisa que Deus quer fazer, nesses dias em que está, é revelar o seu dano, é pegar o pecador, da condição mais vil possível, purificar aquela alma, limpar aquele coração, e colocar ele em alinhamento com a sua palavra, a ponto do mundo dizer, mas eu o conheci, ele não era assim, eu vi que por longos anos, ele foi numa igreja aqui, numa outra, mas era sempre a mesma coisa, sua vida continuava sua, mas desde que ele encontrou a Cristo, desde então, ele se tornou diferente, irmão, Deus quer fazer isso na sua vida, você que está fraco, você que está quebrantado, Deus quer fazer isso por você, é para Cristo que Deus olha, não para você, é Cristo, então se não há falha nele, como pode haver falha? me diga, como que aquele cordeiro que foi lá, o Calvário, poderia ter falha, se ele era a própria, a própria palavra encarnada, estava ali, era o salvador na cruz, nenhuma mancha de pecado havia sobre ele, não é como eu e você, sofremos aqui nesta vida, porque sabemos, nossa vida está sempre ali, precisando de ajustes, estamos sempre falando que não deveria falar, agindo como não deveríamos agir, indo a lugares, e participando de coisas, que nunca deveríamos participar, nós sabemos, muitas coisas que vem sobre nós hoje, é fruto daquilo que plantamos, mas e ele naquela cruz? Não havia uma mancha sobre ele, não havia uma falha sobre ele, ora, é lá que cada verdadeiro e genuíno cristão, procura se esconder, nós não estamos se escondendo, atrás de uma placa de leite, estamos se escondendo atrás, atrás deste sangue vertido na vida, como ele pode encontrar falha, quando você está morto, e sua vida está escondida em Cristo, através de Deus, selada pelo Espírito Santo, a Bíblia diz para nós, em 1 João 3,9, Ora, aquele que é nascido de Deus, não comete o pecado, mas não pode pecar, como ele pode pecar, quando um sacrifício perfeito, está posicionado em seu lugar? Se você está ali, escondido em Cristo, vivendo a palavra de Deus, obediente ao Evangelho da Deus, sabe, caminhando junto, dizendo, Senhor, eu quero esta mudança, desejando estar junto, não ir por ele, você sabe, não é ir à igreja por ele, mas é desejar estar lá, é entender que o Salvador está lá, e uma vez ele estando lá, uma vez você indo lá, aceitando o que Cristo está te dando, você está protegido pela palavra de Deus, Deus não olha para mim, Ele olha para Cristo, a luz anzionada, porque nós estamos em Cristo, e a grande pergunta que eu faço a você, que me ouve nesta hora, pelo vídeo, pelo áudio, você está em Cristo, você está realmente firme em Cristo, se Ele viesse agora, neste exato momento, você está em comunhão com Ele, sua vida está correta, diante das Escrituras, essa é a grande pergunta, não é o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, por mais que isso impacte nossos corações também, mas a grande preocupação do momento, é a minha vida está certa, sua vida está certa, se o Salvador viesse agora, como Ele te encontraria, amando aos teus irmãos, ou brigando com todos pelo caminho, respeitando aos que estão ao teu redor, ou fazendo tudo para tenegrir a imagem daqueles que estão ao teu redor, qual é o teu papel, ou como que você está com Ele agora, você lê a sua Bíblia, você a visita, esta grande pergunta do momento, ora, se eu amo a Cristo, eu viverei com Ele, eu o respeitarei, creio que você é assim, você está em ordem, você ama os filhos de Deus, você não tem tempo para estar ali, sabe, discutindo, brigando, não, não, você quer aproximar de Deus o tempo todo, você sabe considerar o próximo superior a si mesmo, você sabe suportar a fraqueza ou o novo, você irmão, conheceu que algo foi feito por você, e você ama a Deus de tal maneira, que nada mais tira você daquele lugar, você está como aquela pequena pula que Ele deu o exemplo, e nós estamos nisso, sabe, é um exemplo rude, volto a dizer, mas é um exemplo maravilhoso para nós, não podíamos fazer nada, não éramos capazes de nada, mas Ele, um sacrifício foi feito por mim e por você, e através disso, nós que estávamos perdidos, condenados, agora temos acesso a uma vida eterna, e Deus te abençoe, meu irmão, por tomar essa decisão, de escolher Cristo sempre na sua vida, mesmo que tudo ao seu redor, despedindo errado, continue no caminho de Deus, pois Ele, Ele pode mudar o caminho, Ele pode virar a situação, pode fazer o que está dando errado, dar certo na sua vida, apenas não desista de Jesus, chame Ele, Ele quer te ajudar, amém, amado e eterno Deus, Pai, que esta palavra do Senhor, falada aqui, ó Deus, neste dia, possa tocar o coração de todos aqueles que nos ouvem, e aonde eles estiverem, Pai, que eles possam ser ajudados, possam ser socorridos, ó Pai amado, através destas palavras, e incentivados a tomarem uma posição, as vezes imaginamos, as vezes imaginamos, Senhor, que a grandeza nossa está em viver como o mundo vive, a grandeza nossa está em seguir as nossas ideias, e realizar os nossos sonhos, mas a verdade, Senhor, é que a nossa grandeza está em ser submisso a Tua Palavra, nem deixar que o Senhor nos dê, as vezes temos uma ideia de que tal caminho é o melhor, mas o Senhor, conhecendo todas as coisas, tem um caminho novo para nós, diferente para nós, e possamos aceitar isso em nossas vidas, e viver, Senhor, sempre em submissão a Tua Palavra, Pai, que ao mundo, quando o mundo olhar para nós, ele possa ter a Tua imagem repetida, o nosso falar, o nosso andar, no nosso caminho, em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde essa voz chegar, que possa ajudar as pessoas, então, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.